Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Novas moradias para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. O governo anunciou hoje a construção de mais de 54 mil casas pelo programa. O governo vai contratar pouco mais de 54 mil moradias até o fim do ano. Os recursos vão sair do Fundo de Arrendamento Residencial, que é alimentado por recursos do Orçamento Geral da União e de empréstimos do FGTS. Somadas às contratações anunciadas em julho, os investimentos chegam a R$ 6 bilhões e R$ 300 milhões. Todas as contratações fazem parte da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. As obras abrangem 337 municípios e devem gerar 140 mil empregos. Ao todo, já foram pré-selecionadas 192 empresas para os empreendimentos. A previsão é que as obras habitacionais comecem em, no máximo, seis meses. Com as moradias já anunciadas pelo Ministério das Cidades, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida conta com 92.300 unidades habitacionais contratadas em 2017. A faixa 1 é direcionada para famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. Essa é uma faixa do programa que atende aos brasileiros que mais precisam. As demais faixas do programa, a faixa 1,5, 2 e 3, nós estamos falando de 400 mil unidades, pelo menos em produção, nesse exato momento. Mas essas 100 mil unidades programadas para esse ano, 92 mil já concretizadas e garantidas, significa o atendimento de praticamente 350 mil brasileiros com a faixa, com os brasileiros que mais precisam da faixa, que mais subsidiam o programa faixa 1. Na faixa 1, a família paga apenas 5% do valor do imóvel. O prazo para o pagamento é de até 10 anos. A prestação máxima é de R$ 270,00 por mês, sem juros. O ministro das cidades fez um balanço do número total de moradias em construção no país, pelo Minha Casa Minha Vida. De maio para cá, só na faixa 1 do programa, nós entregamos mais de 170 mil unidades habitacionais. Entregamos em torno de 500 mil unidades habitacionais. Então, imagino que até dezembro do ano que vem, nós vamos ter outras centenas de milhares em todas as faixas do programa, mas entregues de forma regular, com todo o pagamento firme, dando a segurança àqueles que constroem para gerar emprego e entregar o que é o mais importante, a casa própria, aos brasileiros que só podem ter acesso através do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. No encontro, Michel Temer lembrou aos parlamentares a importância da aprovação da reforma da Previdência para o Brasil. Eu sei da importância, como todos sabemos, da importância da reforma previdenciária. Não é em função apenas de uma coisa de futuro, é uma coisa para já. Nós sabemos que se não houver uma reformulação previdenciária, isto não ajuda, digamos, na criação de empregos, isto dificulta, quem sabe, os investimentos governamentais que possam ser feitos, que tudo estará direcionado para cobrir o déficit da Previdência. E eu, portanto, é interessante, eu vejo muitas vezes, meus amigos, que muitos pretendem derrotá-la, supondo que derrotando-a, derrota o governo. E não é verdade, derrota o Brasil. Michel Temer também afirmou que o governo trabalha pela simplificação tributária. Nós estamos trabalhando muito numa espécie de simplificação tributária, porque a desburocratização foi uma das marcas também, Kleber, do nosso trabalho ao longo desse período. Em vários setores da administração, nós desburocratizamos para facilitar precisamente os investimentos no nosso país. E foi isso que permitiu, volto a dizer, os dados positivos que eu acabei de apontar. Mas nós haveremos também de simplificar o sistema tributário. Sempre se fala de uma reforma tributária ampla, amplíssima, e quando se fala nisso há alguma dificuldade. Mas eu vejo que, no tocante à simplificação tributária, o que pode envolver, inclusive, uma redução do número de tributos, por exemplo, eu vejo que esta tese pode prosperar. Então, se até o final do ano nós conseguíssemos levar adiante também a simplificação tributária, nós teríamos, na verdade, terminado este ano com dados muito positivos. Quem tira férias e viaja não quer saber de preocupação. Por isso, é importante que o turista tenha certeza que hotel, transporte, passeios contratados estejam funcionando de acordo com a lei. Para isso, existe um cadastro nacional do Ministério do Turismo. Cadastro, que certifique empresas e profissionais do setor. Para saber se guias e agências em funcionamento estão legalizadas neste cadastro, o Ministério está fazendo fiscalizações em todo o país. Nesta segunda-feira, foi a vez do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a fiscalização foi realizada no Pão de Açúcar e verificou se profissionais, como guias e agentes de turismo, estão atuando dentro da lei. A gente vai notificar esses prestadores e, se houver algum caso de guia que esteja desenvolvendo atividade de guia de turismo sem o cadastro no Ministério, ou seja, sem a chancela que é a carteira de guia de turismo, ele pode ser enquadrado no uso, no exercício legal da profissão e na lei de contravenção penal, porque ele está exercendo uma profissão que ele não está habilitado. Entre os critérios fiscalizados está principalmente a formalização do guia de turismo no Cadastur, o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico e que é obrigatório para as empresas de hospedagem, transporte, organização de eventos, agências e também para guias de turismo. O agente Juarez Correia trabalha há mais de 40 anos com turismo no Rio de Janeiro. Foi abordado pela fiscalização enquanto vendia pacotes de passeios na Praça do Pão de Açúcar. A agência para a qual ele trabalha fica em outro bairro da cidade e ele foi alertado pelos fiscais. Apesar disso, estava devidamente identificado com o crachá e certificação do Cadastur. Agora que vai ser orientado todos nós a trabalhar de outra forma. Para esse turista que veio de Roraima passar uma semana no Rio de Janeiro, a fiscalização é bem-vinda. Isso pode vir a melhorar, porque tem pessoas que chegam muito desinformadas e quanto mais informação o turista, melhor. Entre as vantagens de guias e empresas turísticas participarem do Cadastur, estão possibilidades de fazer cursos gratuitos oferecidos pelo governo federal, além de contar com linhas de crédito específicas voltadas para o setor. O cadastro é gratuito. São exigidos documentos como certificado de conclusão de curso técnico na área de turismo e a conclusão do segundo grau. Saiba mais em cadastur.turismo.gov.br. O presidente Michel Temer assinou agora à noite a lei que dispõe sobre a licitação de concessões de distribuição e de transmissão de energia elétrica. O decreto será publicado no Diário Oficial de amanhã. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.